e aí pessoal já disse na área e bem-vindos a mais um sábado que é o whatever que não é hora mesmo que é o quadro onde vocês escolhem um jogo para sábado e eu trago aqui para o canal dessa vez foi o alexandre araújo chapa que escolheu o jogo league of legends que é distribuído produzido pela riot que é dividir opiniões porque ele também é um ele é um moba que se originou logicamente em dota porque dota foi o primeiro zinho né que com a idéia lá tirou usou a o editor de mapa do warcraft e fez o mapa zinho lá do modo primeiro modo direitinho agora tem o dota 2 e fica essa briguinha de fanboy uma coisa faz um tempo que eu não jogava league of legends e pra ver se tinha alguma mudança no jogo eu joguei contra botes e incrivelmente a minha irmã a galera morreu pra carai pra bota foco como assim né mano você morre eu que passei sei lá quanto tempo cara eu acho que seis meses sem jogar parado não morri pra bote tipo morri porque todo mundo querendo salvar a galera o cara indo pra cima sozinho de seis nego tudo bufado e o carai vai fazer o que né existe noob em tudo que é canto mas me fazer morrer é eu fico puto fico muito chateado cara muito chateado e fa eu morrer por mim mesmo eu fico é tudo bem mas eu morrer por causa de alguém cara é chato para carai bem continuando é a interface do do jogo mudou agora tá mais explicada eu estranhei eu não vou mentir principalmente na loja na loja eu fiquei perdidaço mano eu carai como é que você compra as coisas aqui agora eu fiquei meio assim né mas eu peguei peguei mais ou menos rápido fiz lá besteira lá acho que foi eu esqueci enfim habilite power até dá dor e é bote e foda-se né tem lá muito segredo não bem é todo mês todo mês não mas eu acho que é todo mês não sei mas frequentemente vai saindo novos campeões do jogo isso é uma coisa legal ficar atualizando o jogo frequentemente também tem vários balanceamentos que querendo ou não é difícil você ficar balance deixar o jogo balanceado já que você atualiza ele tanto assim adicionando novos campeões e tal para mim eu vou separar logo a minha opinião eu acho ele mais dinâmico que dota ele é mais rápido por algum motivo eu acho ele mais dinâmico eu acho ele é mais rápido e tal né como eu já disse eu já disse isso duas vezes dota é mais você tem uma curva maior de aprendizado você precisa jogar bastante e você vai pegando entendeu com a league of legends não você pega um chá seu e começa ver um pouquinho da interface do jogo você já pega e já vai pra porrada não tem muita coisa que você sabe tem que pensar muito tal porque dota tem aquele negócio que tem um cara que vende dentro do da jungle lá vende uns itens diferentes aí o cara se ligar disso que ela já vai ter que jogar um pouquinho e pesquisar entendeu o cara simplesmente não começa o jogo e vai lá e sabe qual se tem que comprar não e tal também não é todo mundo que por exemplo chega no dota e vê lá o item de cura e sabe que você tem que usar o item de cura na árvore para destruir a árvore e você ganhar hp também aqui as as torres torres importam mais pelo menos eu acho no dota as torres não importam tanto assim certo que elas são importantes mas você primeiro tem que detonar o campeão porque você tanca um pouco mais as torres do que no do que no league of legends e tal eu acho isso sei lá deixa o jogo diferente agora para assistir como esporte eu prefiro ler a flé gente eu acho bem chatinho dota para você assistir se liga não para jogar a jogar legal pra jogar eu acho até mais mais estratégico do que o league of legends mas para assistir eu prefiro assistir league of legends porque ele é por ser mais dinâmico e tal gera um pouco mais de emoção que nem você por exemplo é fazer um torneio de battlefield 3 e fazer um torneio de code no league é no league na liga lá do código fica eu prefiro assistir o código mas eu prefiro jogar o battlefield entendeu é uma parada coisada assim eu não tenho preferência não na verdade tanto faz eu também vou trazer vídeo de dota aí a galera que não não tenho eu tenho beta que eu é bem fácil conseguir bater aqui por o dólar é fácil mesmo não sei porque muita gente não tem já sei lá ou não joga enfim e a também de uma coisa que faz com que o league of legends seja bem mais jogado do que o dota dota 2 né no caso ele é free to play então você simplesmente faz vai lá no site faz uma conta baixo jogo e pronto começa tem negócio de masters runas é para deixar seu personagem um pouquinho um pouquinho mais forte no começo não faz tanta diferença mas faz um pouquinho é principalmente para galera que for mais e joga uma coisa mais expert joga uma coisa mais a sério no pvp mais competitivo e é basicamente tudo isso cara é de moba até agora eu acho league of legends o mais divertido porque ele é free to play entendeu isso e o free to play dele não altera a jogabilidade do jogo você não compra compra itens que deixam sua parada o seu personagem mais forte nem nada do tipo e o dólar é pago eu sinceramente não compro eu não vou comprar a dota para jogar nem a pau não vou não vou não não vou isso desencoraja também se desencoraja a mim pode desencorajar muitas outras pessoas entendeu mas sei lá cara é isso aí né fazer o que e e também eu acho se eu não me engano no dota também tem micro transações dentro do jogo e isso eu acho meio um é chato cara que você além de comprar o jogo você ainda tem micro transações dentro dele que tipo não cara já paguei pelo jogo que merda se fosse para fazer isso daí deixa free to play mesmo e tal mas sei lá né enfim é isso aí muito obrigado por assistirem até aqui muito obrigado pela xander araújo por ter indicado o jogo e se você tiver alguma dica de jogo aí pode ser que você joga o que você já jogou pode ser na maioria free to play porque é pra galera conhecer e tal mas não obrigado não então coloquem nos comentários se você tiver né então é isso aí pessoal tem uma boa tarde boa noite vou dizer isso de novo cara tem uma boa tarde boa noite bom dia fui não esqueça do gostei e adicionar esse vídeo aos favoritos também se você quiser acompanhar mais ainda se inscreve aqui do lado ó no botão de inscrever também comente o que você achou sobre esse vídeo e tem uma boa tarde uma boa noite e lógico um bom dia fui